E aí, Sampaio, o que tá acontecendo aí com a máquina? Rapaz, porque essa asa aí foi quebrada, era arrumada pra mim, só que a asa tá toda empenada. Vai dar pra vozar? Dá. Dá, né? Eu desempeno ela lá em cima, voando, sabe? Ah, tá bom. Você é tu, Sampaio. Aí o comandante Sampaio, quando desempeno as asas do avião, é voando mesmo. Não é voando, não é no chão, não. Ó, toma aqui. Vai lá. O voo do Sampaio. Sampa. O voo do Sampa. É isso, vai lá que eu vou pousar pra comandante vem aqui. Vai pousar? O motor não tá bem legal não. O motor não tá muito legal, ele vai pousar. Já tá rateando. Tô vindo pra pouso. Tá vindo pra pouso. Sampa, pouso. Pouso. Tá vindo pra pouso aí, Sampaio. Aí, ó, ali tá aqui. Hoje tá na pista mesmo, Pai. Não pode decepcionar, não. É isso, rapaz. Tá na pista aí, ó. Aí é o fre...